4 anos atrás nós fizemos nossa primeira tabela para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Fizemos-la como uma amostra que o Microsoft Excel pode ser útil até mesmo para manter contas de seus hobbies e paixões como é o futebol, um esporte que move as massas. Compartilhamos isso em nosso site www.aprendizdefinanzas.com e em nosso canal no YouTube. O resultado foi mais de 80 mil downloads e uma avalanche de mails. Mesmo quando a data do início se aproximava, amigos como o peruano Joel Matos nos ajudaram a melhorar o arquivo original que acabou agradando ainda mais o público. Hoje, depois de várias semanas de trabalho, apresentamos a nossa versão 2018. Tabela da Copa do Mundo Rússia 2018 Este arquivo contém 16 partes ou páginas. Na primeira seção do início, vamos encontrar o resumo dos 8 grupos e o desenvolvimento das chaves da segunda fase até a grande final do campeonato mundial que acontecerá em Moscou. Nesta parte inicial há um botão muito importante e a configuração. Em que você pode entrar para configurar o idioma e fuso horário. Para tentar alcançar ainda mais audiências, foi criada a versão 2018 da tabela com a possibilidade de ser configurada em 6 idiomas. Espanhol, inglês, português, francês, italiano e alemão. Além disso, para que não importe na região do mundo em que você se encontra, sempre tem a programação das partidas disponíveis. Esta versão contém mais de 100 usos de tempo que você pode configurar para que você tenha os horários dos Jogos da Copa do Mundo claros. Do Havaí ao Alasca, toda a América, Europa, África, Ásia e Oceania podem definir seus horários, mesmo se você estiver nas remotas ilhas do Pacífico Sul. Primeiramente vamos olhar os menus abaixo. Neles encontraremos os grupos da Copa do Mundo de A até H. Em cada grupo temos a respectiva tabela de posições. Os 6 jogos correspondentes e a possibilidade de preencher os marcadores e jogar um pouco com previsões da Copa do Mundo. Nos jogos você poderá ver os horários novamente de acordo com a configuração selecionada e também encontrará as cidades e os nomes dos estádios. Queremos esclarecer que as simulações feitas no vídeo são apenas um teste para verificar seu funcionamento correto. Em nenhum caso elas representam nossas previsões da Copa do Mundo. No entanto, desejamos o melhor para as equipes que representam o nosso continente. Uruguai no grupo A, Peru no grupo C, Argentina no grupo D, Costa Rica e Brasil no grupo I, México no difícil grupo F, Panamá no G, e, finalmente, a equipe da Colômbia no H. Nos botões das rondas seguintes, como no caso das oitavas de final, encontramos as oito partidas a serem disputadas. Mais uma vez devemos preencher as informações manualmente. Observe vários aspectos do arquivo. Primeiro, no caso de ter um empate como resultado final após 120 minutos, observe como as caixas são abertas para preencher o placar dos penals. Como segundo aspecto relevante, você notará que, uma vez que um vencedor é definido em uma chave, será necessária uma cor verde para identificar quem foi o vencedor dessa etapa. Finalmente, temos as últimas três sessões. A sessão de equipamentos ou seleções onde a classificação geral da Copa do Mundo pode ser apreciada. Você também pode fazer a seleção de uma equipe em particular e o arquivo apontará essa equipe na classificação, além de nos ter um resumo completo das partidas disputadas por ele. Na sessão de cidades e estádios você pode visitar as 11 cidades e os 12 estádios nos quais acontecerá a Copa do Mundo. Dê a si mesmo um momento para admirar a beleza das cidades russas e também os templos do futebol que receberão este feriado mundial. Na última sessão você encontrará os créditos, onde agradecemos alguns sites que resultam muito úteis para a construção do arquivo e deixamos alguns pontos de contato caso deseje interagir conosco. Deixe-nos um comentário ou recomendação para levar em conta para futuros desenvolvimentos. Não sendo mais, eu convido você a baixar o jogo da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Adicional não se esqueça de compartilhá-lo em suas redes sociais. Lembre-se que o arquivo é totalmente gratuito. A ideia é que você goste e compartilhe com seus amigos, colegas no escritório, estudo, sua família e todos os seus entes queridos. Saudações a todos e espero que gostem da Copa do Mundo Rússia 2018. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho